No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu virei o Coringa, aqui no Minecraft trolei todos os meus amigos aqui do servidor Então assiste até o final e veja o quão engraçado ficou E foi desse jeito que o homem enlouqueceu, porque basta apenas um dia pro homem bom virar um homem ruim Pra fazer esse personagem meio icônico eu vou precisar de Orange Fabric, uma Yellow Jean, essa Purple Steinad, que no caso é bem fácil de se fazer Purple Fabric e essa Black Steinad, que eu acho que vai ser o mais difícil de conseguir Mas bora lá que eu preciso achar algumas flores roxas Cara, spawnou uma prisão perto da torre Isso daqui vai ser muito útil mais pra frente Bom rapaziada, eu achei o bioma que tem essas flores roxas Agora vai ser só procurar elas, ah e aqui já tem algumas Agora eu vou voltar pra casa porque eu sei aonde conseguir Lula Talvez lá na base dos titãs deve ter alguma coisa de interessante Olha, a base recebeu algumas reformas hein E agora também tem uma gatinha Mas eu só tenho olhos para a Mary Jane Bora pro último andar que fica o meu quarto E esse daqui é o meu quarto Aqui na frente tem alguns baús e talvez pode ter alguma coisa Bom, nada Ai meu Deus Ai meu Deus Não, só vou pegar alguns itens mesmo Tá, pode editar porque eu acabei de achar o que eu queria Então, falou Bom, Miranha não perdoa nada Agora eu vou precisar de muito couro Ah, nossa senhora, surgiu um bicho Tá, mas você caiu na teia do aranha Eu tenho apenas 4 couros E eu preciso de muito mais Desculpa vaquinhas, mas agora eu vou ter que farmar vocês Boa, 9 couros Mas mesmo assim ainda não é o suficiente Então eu vou ter que farmar mais couro Pronto, agora é o suficiente Eu faço 4 pretos E 10 roxo Nossa O meu é rosa, não é roxo? Meu Deus, como eu sou burro cara Opa amigo, vim encher mais o seu saco Vou pegar o negócio roxo Que eu sei que você tem Até porque, bom, seu quarto é roxo Caraca, já tirou o papai noel aqui do saco tão grande Ai meu Deus Agora literalmente eu tenho tudo Agora eu tenho literalmente tudo pra fazer Menos dinheiro, até porque eu tô pobre Então agora é a hora de eu virar um super herói Eu falei que essa prisão aqui ia ser útil pra mim Nossa, já tem 2 Cara, você tá em todo lugar? Tá, eu vou farmar, tá? Não, não, eu vou deixar você, eu vou farmar Beleza, eu preciso derrotar o máximo de bandido possível Então vai ser muito bom derrotar eles Nossa, boa Ai meu Deus, tem Que que é isso? É o Chuck Oxi Que que é isso? Oxi Chuck, você tá fazendo o que aqui, cara? Que que é isso? Oi Mano, virei o Chuck Vai ser os heróis Que é isso? Bom, você quer me ajudar a derrotar esses bichos aqui pelo menos? Então beleza Eu tenho que limpar Até porque o Puck sumiu Então tipo, quanto mais eu limpar, mais token eu ganho pra fazer o meu herói, cara Nossa senhora Tá, o Chuck é bem forte Mas Homem-Aranha também é bem forte Até porque eu tô conseguindo derrotar muitos prisioneiros E eu não perdi nada de vida ainda Então eu comecei a derrotar o máximo de prisioneiro possível Pra conseguir todos os meus tokens É rapaziada Finalmente a gente conseguiu limpar toda essa prisão Ah, foi difícil, mas a gente deu conta, né? Bom, ele até buscou o Deadpool Eu tive que ir lá buscar, né? Porque eu tava tomando um cacete com os prisioneiros ali Bom, só vou falar uma coisa pra vocês, tá? Ah Cuidado com a casa de vocês Como assim? Como assim, então? Agora com certeza eu tenho tudo pra fazer esse vilão Então bora lá Sou só eu ou o mundo está ficando cada vez mais low? Agora que eu virei o Coringa Eu vou fazer algumas peripestas aqui no servidor Sim Várias trollagens Pra isso eu vou precisar pegar muita areia E agora eu vou precisar esperar ficar de noite Porque eu preciso derrotar algum mob Perfeito Agora vai ser só eu fazer a minha graça Ao total eu consegui fazer 12 dinamites Eu pego um flint E já faço o isqueiro Eu também vou upar todas as minhas skills Vai saber o Coringa explode alguma coisa Bora ver Oh Oh, explode! Ele explode, ele explode! Perfeito Isso daqui explode, ó Boa Então bora lá fazer peripécias O primeiro alvo está aqui Antes de tudo eu vou fazer algumas plaquinhas aqui Bora lá que isso daqui vai ser divertido Casa do Rinos Ai, meu Deus O que é isso aqui? Eu que pergunto É uma reunião? É Cara, a gente estava falando aqui pro Rinos Que você estava meio estranha Porque sou só eu? Ou o mundo está ficando cada vez mais louco? Então... Ai, falou amigos Eu acho que agora é o momento dessa casa ir embora Adeus Mano Eu acho que dá pra fazer mais algum estrago Nossa, eu acho que mais estrago não dá pra fazer Eu acho que a sua casa já era O que você fez na minha casa, véi? O mundo está ficando cada vez mais louco, amigo Ah, não, mano O que você fez na minha casa? Falou Tá, a próxima casa está aqui em cima Tá, essa daqui dá pra fazer um belo estrago Ai, meu Deus Cara, você está em todo lugar, né? Tipo... Caraca, agora eu estou, né? Já falei, estou com a Portal Gana Está mesmo? Vai, vai, vai explodir Mas o mundo está ficando cada vez mais louco Viva os loucos, viva os loucos Vai ter vingança Viva os loucos Nunca vai ter vingança Vai ter vingança com isso aqui Não tem como cancelar as bombas Meu Deus do céu, cara Não Ah, para de fingir Vai, mano Isso daqui é só Minecraft E primeiramente que você tinha casa, mano Agora o mundo está cada vez mais louco Você tem que aceitar essa Que o mundo é dos loucos, mano É impressão minha? Sim Sim Eu estou ficando maluco Sabe o que eu tenho pra falar pra você, cara? Fala aí, curinha Basta apenas um dia ruim Para um homem bom ficar mal Então, é isso Falou, Deadpool Caraca, eu coloquei o Deadpool pra correr, mano Mas, coitado, mano Bom, a casa dele foi pro Beleléu Desse jeito eu acabei com a casa De todos os participantes aqui da série É, porque o Coringa é muito maluco Agora eu preciso marcar uma reunião aqui no meio Bom, amigos Vejo que está todo mundo reunido aqui no meio Não, não, não O que? Não quero só pra você, não Tá É, mano Eu posso falar, posso falar Eu fiz isso daqui por um bem maior Explodir minha casa é um bem maior? É Estou revoltado, cara Você não pode esquecer que eu sou o Deadpool Eu posso falar porque foi um bem maior? Bom, todo mundo me segue aqui Bom, antes de tudo Seja bem-vindo à Torre dos Jovens Titãs Tá ali na frente, tá? É minha, tá? Tá Antes de tudo Eu vou falar aqui com vocês Bom, eu vi que todo mundo aqui na série Estava dividido E cada um morando em um lado E eu não estava gostando disso Então eu chamei o Puck Pra construir a Torre dos Jovens Titãs Com o propósito De juntar todos os participantes E a gente começar a morar ali O que vocês acham? Ah, interessante, mano É, já tem quatro andares Dá pra fazer o quarto de todo mundo ali Bem tranquilo Pois é, pois é Mas não, acho que eu não concordo, velho Eu queria morar em um lugar diferente Você quer morar em um lugar sozinho? Você não quer morar aqui, não? Ah, então tá bom, vai lá reconstruir sua casa Que eu vou mostrar a Torre dos Jovens Titãs pra nós Então, vamos lá Bora, quem quer, vamos lá, então Tá bom, vou junto, tá? É, óbvio que você vai junto O Asa Noturna quer ficar fora dos Jovens Titãs Onde já se viu? É, é estranho esse cara Bom, primeiramente Esse daqui é o primeiro andar dos Jovens Titãs Mas como vocês podem estar vendo Tipo, tem vários elevadores Então vem aqui Ó, aqui pode ser um quarto Que é o quarto amarelo De quem vai ser, eu não sei Mas aqui pode ser um quarto Esse daqui é o quarto verde Também pode ser um dos quartos Agora aqui tem o quarto vermelho Que também, se alguém quiser Pode pegar e fazer Aqui, ó, o quarto azul Que, na minha opinião, acho que combina Com a roupa do Rhinos, hein, Rhinos E aqui tem mais um quarto Esse daqui é um amarelo Acho que mais escuro Não sei se tem dois amarelos da mesma cor Mas é mais um quarto E agora vem o último andar Que é o meu quarto e o do Puck Aqui sendo o meu lado E ali o lado do Puck Bom, seja bem-vindo A Torre dos Jovens Titãs O que vocês acharam? Ah, mano Vocês se esforçaram Ficaram muito da hora Tá, ficou da hora mesmo? Bom, então é isso Porque vocês não vão morar aqui Até porque Eu sou o Coringa Bom, eu virei o Coringa aqui no Minecraft E consegui trollar o servidor inteiro E o que que vocês... Ai! O que que vocês acharam dessas trollagens? Se curtiram, comenta mais trollagens Que eu vou fazer cada vez mais E também o próximo herói Ou vilão pra eu fazer Ai, meu Deus! Ah, você não tá querendo lutar contra o Coringa, né? Pelo amor de Deus, cara Todos vocês aqui vão... Nossa Senhora, é... Coringa... É, é, o Coringa é forte, galera O Coringa é forte O Coringa derrotou eles E sabe o que o Coringa tem pra falar? Sou só eu Ou o mundo está ficando cada vez mais louco? Cara, eu acho que realmente o Coringa tá mexendo comigo, cara Mas está tendo alguns problemas por aqui Porque está próximo do dia 100 E no dia 100 A terra vai ser atacada Então de algum jeito Eu vou ter que fazer meus amigos se esforçarem Pra ficar cada vez mais forte Pra quando a terra ser atacada Todo mundo ter força suficiente de defender E a jornada de proteção contra a terra Vai ficar cada vez mais difícil Vai ficar cada vez mais difícil Vai ficar cada vez mais difícil